Abre, abre, abre coração E deixe, deixe, deixe a emoção sair E deixe, deixe, deixe se conectar a ti E a tudo Quero abrir As portas de minha alma E deixe sair Todo amor que eu tenho E que guarde Por todo este tempo de ti E de tudo E voa, voa, voa Onde queras E ama, ama Ama a vida inteira E faz, faz, faz E fazer o que queras Com o coração E abre, abre, abre coração E deixa, deixa, deixa a emoção sair E deixe, deixe, deixe se conectar a ti E a tudo E a tudo E a tudo E voa, voa, voa Voa onde queres e ama, ama a vida inteira e faz, faz, faz o que queres com o coração. A vida inteira e faz, faz o que queres com o coração. A vida inteira e faz, 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 faz. Todo amor que eu tenho e que guardo por todo este tempo de ti e de todos. E vuela, vuela, vuela onde queres e ama, ama. Ama a vida inteira e faz, 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 faz o que queres com o coração. E abre, abre, abre o coração. E deixa, deixa, deixa l'emotion salir. E deixa, deixa, deixa se conectar atir. E a todo. 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 Legenda Adriana Zanotto